Vocês pediram e eu desafiei meus dois seguidores magros pra mais 30 dias de projeto pra ganhar massa muscular. O problema é que eles já chegaram atrasados no primeiro dia, meu irmão. Então eu tive que arrastar eles pra academia e como punição eles vão fazer meu treino de ombro. Então já curte e me segue pra você não perder a evolução deles. O treino começa na elevação lateral bem pesado, tentando progredir as cargas. E logo depois a gente faz o desenvolvimento no smith que é pra parte frontal do ombro. Mas também não pode esquecer da parte de trás. Então a gente faz posterior na máquina. Também rolou um desenvolvimento, o Arnold ir pra fechar. E na elevação lateral, na polia, que mantém a constante tensão sobre o movimento. Mas o que eu quero saber é como é que tá o shape deles. O Lucas na última avaliação tava com 62,8 e o Jesus com 52 quilos. Quanto será que eles estão hoje? O Lucas, mano, foi pra 65,6 quilos, gente. Ganhou 3,1 quilos, muito bom. E o Jesus foi pra 54,9, mano. Não tô acreditando, ele ganhou quase 3 quilos. E eles, será que eles vão conseguir botar o shape com mais 30 dias? Comenta aí qual que tem que ser a meta deles. E não esquece de me seguir pra acompanhar essa evolução.